Olá gente, aqui é a Rafa Postone da menina que comprava livros. No ano passado eu resenhei pra vocês este livro aqui, que é uma das coisas mais lindas. Chama Graça e o Anjo de Natal. Ele veio até com um penduricalhozinho que eu coloquei na minha árvore. E ele foi escrito pela Lucinda Riley, nossa saudosa Lucinda Riley. E o filho dela, o Harry Whittaker. As ilustrações são da Jane Ray. Eu vou colocar aqui no finalzinho essa resenha pra vocês. Eu também, além disso, fiz sorteio, porque nesse ano, na Bienal de São Paulo, o livro estava por apenas R$10,00, gente. Eu acabei levando dois e fiz... Não precisa ver se eu fiz sorteio, eu acho que eu fiz, foi da promo de avaliação. Mas enfim, é um livro maravilhoso. Estou procurando livro pra dar de Natal e tudo. Super recomendo esse aqui, vou colocar a resenha pra vocês. E acabei de ler, chegou aqui em casa. Fernando, um beijo imenso pra você, meu amigo querido. Porque assim como eu, ele também é fã de Lucinda, nossa eterna amiga. Maravilhosa, escritora, perfeita. Que não nos deixou precocemente, mas que deixou o seu legado aqui pra gente. Histórias bonitas pra todas as idades, diferentes formatos. Leiam Lucinda sempre, tá? Eu vou falar hoje sobre Gui e o Anjo dos Sonhos. É uma história muito, muito bonita. Que fala um pouco com a gente também, que eu me identifiquei bastante. O Gui tá mudando de casa com a família dele. Ele tá indo morar em outro local. E como tudo que é novo, muitas das pessoas, eu super me reconheço nisso. A gente tem primeiro um susto pra depois entender que exatamente não é tudo aquilo que a gente tá temendo. O Gui vai passar por essa sensação, mas ele é uma criança. Então, quando ele sabe que ele vai ter que se mudar, aquele quarto pra ele tem um fantasma, tem um monstro. Ele tem medo da novidade. Que é interpretado exatamente por esse monstro. O livro não é de terror. Ele é um livro, na verdade, com a metáfora do medo. E de um anjo que ajuda você a vencer esses medos. Independente da sua idade, independente de qual seja o seu medo. O Gui tem o seu Anjo da Guarda. Que é esse Anjo dos Sonhos. E, gente, essa história, ela não só reconforta, como ela parece, sabe, te acolher de uma forma, assim, te dar um abraço. É tão lindo os traços. Não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês aqui. A história... Enfim, é uma coisa... Eu vou ver um trechinho aqui pra você, ó. Aqui, ó. Olha essa, olha essa ilustração. Gente, eu sou apaixonada por ilustrações, né? Até acabei de vir a assistir espelho. Eu sempre mostro aquelas artistas maravilhosas. Gui pegou o ursinho Teddy ao pé da cama pra se sentir mais protegido. E, finalmente, seus olhos começam a se fechar. Logo, ele começa a sonhar. No sonho, tudo está um pouco confuso. Gui não consegue encontrar Teddy. Quando olha ao redor, percebe algo estranho nos dois puxadores do guarda-roupa. Parece que estão ficando cada vez maiores. À medida que crescem, começam a mudar de cor e a brilhar, como os olhos na janela do quarto de Gui. Gui observa enquanto os olhos crescem mais e mais e chegam cada vez mais perto. De repente, ele acorda com um grande sobressalto. Já é de manhã. O quarto está claro e o ursinho Teddy está caído no chão. Gui pega Teddy e o aperta com força. Ele, então, abre a porta do quarto bem devagarinho, só pra ter certeza de que não há nada a espreito lá fora. E desce pra tomar o café da manhã. O Teddy é o ursinho dele com quem ele se sente extremamente seguro. Essa aqui é a família do Gui. E vou mostrar pra vocês, gente. E os pais fazem tudo pra ele se sentir em casa. Apresentam o vizinho e tudo, né? E essa aqui é a Destino, que é o anjo dos sonhos. A Destino, ela sabe melhor do que qualquer um que os sonhos são coisas muito bonitas. Quando os humanos sonham, eles podem ir a qualquer lugar e encontrar qualquer pessoa. Os sonhos podem abrir as portas de palácios dourados, fazer a gente flutuar no espaço sideral e até mesmo viajar no tempo. Mas Destino sabe que nem todos os sonhos são bons. Eles também podem ser assustadores. Se alguém está tendo pesadelos, é trabalho dela fazê-los parar. Olha que lindo. Ai, gente, eu realmente... Eu nem sei qual que eu gostei mais. Se foi esse, eu vou colocar os dois, porque realmente é uma história linda. Eu não vou mais contar nada, porque senão eu vou dar spoiler da história. Não vou mostrar as últimas partes, porque eu quero que vocês leiam. E que vocês tenham esse quentinho no coração, né? Na verdade, esse abraço dado através de uma leitura deliciosa. Enfim, que saudade de Lucinda. Gente, eu vou deixar o link aqui na caixa de inscrição. O primeiro link é o de compra na Amazon, do exemplar. Por favor, se forem comprar qualquer produto na Amazon, compram pelos meus links. Eu recebo uma pequena, pequenininha comissão, mas de grão em grão a galinha. Enche o quê? Eu enche o papo. Eu agradeço muito aí quem sempre me prestigia. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece também de deixar esse like esperto. Comentar aqui embaixo, que é sempre muito importante a interação, o engajamento de vocês. Se vocês não estiverem recebendo meus vídeos, ativa o sininho. Porque eu tô vendo que muitas vezes... Ai, Rafa, você não falou disso ainda. E vem aqui. Eu falo, gente, mas eu já falei. Pelo amor de Deus, assistam os vídeos. E é isso. Também me acompanhe nas outras redes sociais, que eu tô sempre postando novidades por lá. Vou deixar um beijo imenso, pessoal da Estoura Arqueira, em especial o Fernando Mercadante, meu amigo querido. E um beijo pra vocês também. E não esquece de ler o Guia e o Anjo dos Sonhos, que é a minha recomendação natalina. Eu venho com outras ainda esse mês. Beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.